Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vou iniciando mais um vídeo aqui no canal, mas antes de começar o vídeo, como sempre, já vou logo pedindo pra você deixar seu joinha aí, se inscrever no canal pra quem não for inscrito, tá bom? Ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, tá? E bora pro vídeo. Bom, meus amores, hoje eu trago pra vocês cantar pros dias dos namorados, tá bom? Então, bora lá comigo. Bom, meus amores, eu vou começar fazendo a sobremesa, tá? Eu vou fazer um mousse de morango bem simples, bem facinho de fazer também. Vou usar um creme de leite, um leite condensado, o suquinho da sua preferência você pode usar, hoje eu vou usar de morango e um copo de leite gelado, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Meus amores, nossa sobremesa tá pronta, ó. Fiz um mousse de morango, agora eu vou pôr na geladeira. Amores, eu nem falei pra vocês o que eu ia fazer, né? Eu vou fazer uma lasanha bem caprichada de abolonhesa, tá? Então bora lá comigo preparar essa delícia. Agora eu vou começar a preparar a carne unida, tá? Vou usar aquele temperinho que eu fiz aquele dia. Eu vou usar meio quilo de carne, tá? Carne moída. Carne moída. Carne moída. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu vou preparar o arrozinho branco Se inscreva no canal 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 E aí Meus amores E aí Ela não deu muita camada E aí 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 Já era. Já foi. Bom, meus amores, agora eu peguei a sobremesinha, né? Meu esposo vai comer depois, que ele tá cheio agora, tá? E eu vou terminar de comer aqui, tá bom? Bom, meus amores, vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixa seu like aí, se inscreve no canal pra quem não for inscrito, tá? Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo que eu vou tá postando aqui, tá? Tô postando um vídeo de segunda a sexta-feira, tá bom? Compartilha com a família, com os amigos, tá bom, meus amores? E é isso. Um super beijão pra cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!